O time do Lanús, taticamente, é muito superior ao Grêmio. Ele tem estratégias de jogo bem interessantes. O Roger Almeirão está lá faz tempo. É um técnico que estuda futebol. Ele é um cara que a gente respeita muito os conceitos dele. Está num time pequeno. O Lanús é um time... Seria como se fosse, hoje, o professor Villas, um São Caetano, na época boa. Mas que com uma longevidade maior. Nos últimos quatro anos cresceu bastante. É um dos raros times da Argentina que paga em dia. Tem um pequeno estádio, mas o bastante para receber a final de Libertadores. Ganhou, recentemente, um torneio internacional, que foi o caso da Sul-Americana contra a Ponte. Enfim, é um time que é bem ajeitadinho. Agora, é claro que o Grêmio tem mais elenco, mais individualidade. Tem bem menos técnico, mas tem mais individualidade. Vamos ver o que vai prevalecer. Enquanto o Grêmio teve com espião, com drone, cada um faz as coisas do nível que tem, o time do Lanús deu todo favoritismo para o Grêmio e tal, até pela individualidade. E ontem, enquanto o Roger Almirão fazia exibições de vídeos e tal, o time do Grêmio assistiu o show do Paulinho Micharia, que é um comediante gaúcho. Mas nada contra. Cada um faz do jeito que quer e pode. Se o jogador brasileiro, e eu acho que é verdade mesmo, o nível intelectual do jogador brasileiro é mais para o show do Paulinho Micharia do que orientação tática. O Renato também não sabe fazer isso. Ele sabe levar o Paulinho Micharia, mas não sabe dar uma hora tática. Isso quer dizer que o Lanús vai ganhar? Claro que não. Porque aí é o fator individualidade, o fator campo. Tem uma série de situações que podem elevar a situação. Eu vou torcer para o Lanús, mas eu não acho que o Lanús seja favorito, não. Por que você vai torcer para o Lanús? Porque eu não gosto do Grêmio, não tenho nada a ver com o Grêmio. E como o Lanús ganhou da Ponte Preta, se ele ganhou do meu, que ganha dos outros também. Entendi. Além do mais, é Brasil e Argentina. Além do mais, é Brasil e Argentina. E normalmente eu torço. Normalmente eu torço para o time da Argentina. Essa é uma posição. O Lanús, Grêmio, vai ser uma posição bem imparcial. A gente está percebendo. E nas 13 vezes que eles enfrentaram, 9 vezes deu a Argentina. Então eu prefiro torcer para quem normalmente ganha. Agora eu gosto do Michel Teló. Michel Teló pode me fazer mexer um pouquinho. Olha, eu queria só dizer que quando o Flávio disse que vai torcer para o Grêmio, é óbvio que ele foi xingado aqui por, calma, por torcedores do Grêmio, gaúchos. Mas em compensação também foi elogiado por torcedores do Internacional. Só queria que você soubesse disso. A maioria dos brasileiros quer que se ferre. A torcida do São Paulo, do Santos, vai querer que o Grêmio alcance três títulos? Claro que não. A maioria vai torcer contra. Mas faz esse H e tal. A maioria vai torcer contra o Grêmio. É bom lembrar que tem o efeito colateral ganhar a Libertadores, né? Vai ter que jogar com o Real Madrid. E é porrada. Se chegar no Real Madrid, ou é vexame contra africano e árabe, ou então vai tomar a porrada do Real Madrid. Vai fazer papel de bobo contra os espanhóis. Só lembrar do efeito colateral. Ele celebrou bem. Mas olha, entenda bem. É bom planejar a vida, planejar o futuro. Mas também você pode viver hoje. Ele vai curtir esse... Só lembrar que ou vai fazer papelão com o asiático e o africano, ou vai tomar... Ou vai fazer papel de bobo contra o espanhol. Mas eu vou me divertir do mesmo jeito. Eu vou morrer de dar risada de qualquer coisa.